Música Na véspera do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a Emateras Car lançou o movimento Eles Por Elas para seus servidores e passa a integrar o comitê gaúcho Eles Por Elas da ONU Mulheres, formado até o momento por 42 empresas e instituições. O evento, realizado no auditório do Departamento de Economia e Estatística, integra a programação de eventos institucionais alusivos ao Dia Internacional da Mulher, que contabiliza neste ano 200 atividades. Participaram do evento o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covate Filho, o secretário estadual adjunto de Planejamento e Orçamento, Barão de Melo da Silva, o coordenador estadual do movimento Eles Por Elas e da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres da Assembleia Legislativa Gaúcha, deputado Edgar Preto. Entre outras representações. Eles foram recebidos pelo presidente da Emater, Iberê de Mesquita Orsi, e pela diretora administrativa, Silvana Dalmas. A Emater é uma instituição que tem mais de 60 anos, trabalhando em todo o estado do Rio Grande do Sul, sob diversos aspectos, mas principalmente com famílias do meio rural, onde a questão de gênero sempre esteve presente no trabalho da Emater. Então, neste momento, para além de pensar o trabalho de gênero com os assistidos, a ideia principal desse ato é trazer o tema de gênero para dentro da instituição, para os colaboradores da instituição, entre os colegas da casa, de forma que a gente possa ter um ambiente de trabalho cada vez melhor, com respeito, com empatia, e para que as mulheres possam, sim, estar lado a lado com os colegas homens, ajudando a desenvolver o seu trabalho perante aos nossos assistidos. Então, não se trata apenas de estar levando isso para os assistidos, coisa que a Emater já faz em toda a sua história, mas também trabalhar o tema internamente. Na abertura do evento, um grupo teatral representou a atuação dos extensionistas, no planejamento das atividades e na visita a uma propriedade rural liderada por uma mulher. Também contribuíram para a avaliação do movimento Márcio Meireles Martins e Elton Decker, que integram o Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que também faz parte do Comitê Gaúcho do Movimento. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a aderir ao movimento mundial Eles Por Elas, em setembro de 2015, e a Assembleia Legislativa é o primeiro e até aqui único parlamento brasileiro a ter uma frente parlamentar voltada à não violência contra as mulheres. A instituição é formada por quase 50% do sexo feminino e 50% do sexo masculino. Então, começando por aí, é que nós vemos a importância da adesão da EMATER a este movimento. Além de que, nós hoje trabalhamos com a família rural. Nós não trabalhamos com o homem nem com a mulher, nós trabalhamos com a família rural. A família é composta pelo homem, pela mulher, pelo menino e pela menina. Isto, nós temos cada vez mais a obrigação de como uma instituição de ensino que somos, levar essa mudança de cultura ao nosso povo. Seja ele do meio rural, seja ele da cidade. É uma instituição que leva justamente a mudança de cultura para o nosso produtor rural, leva também para o nosso produtor rural esta instituição que se chama família. E a família, nós temos que sempre ter em mente que ela não tem gênero. Ela, na realidade, é uma composição disto tudo. E nós, como instituição, como EMATER, temos que aprender também com este público que hoje faz as diferenças. Durante a Expo Direto Cotrijá, o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural visitou o espaço da EMATER e conversou com os extensionistas. Em um café colonial, o gerente adjunto da EMATER, D'Artagnan Vecchi, entregou a Covate Filho um colete da instituição. Agradeço o regalo que recebi aqui na Expo Direto Cotrijá. Já dou os parabéns. Fiz uma manifestação para todos os funcionários demonstrando que a gente pensa da EMATER e esse carinho que a gente quer. Tenho certeza absoluta que a Secretaria de Agricultura, EMATER, todos os servidores públicos vão ser grandes parceiros e parceiros de sucesso para a gente ter o crescimento da agricultura cada vez mais fortalecido. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, só no Brasil, 5 milhões de pessoas estiveram em situação de fome em 2017 e mais de 2 bilhões sofrem deficiências nutricionais no mundo. A Embrapa, instituição parceira da FAO, desenvolve pesquisas para melhorar a qualidade dos alimentos e da produção com o objetivo de fazer a diferença. A erradicação da fome no mundo é um dos grandes desafios globais, mas que demanda estratégias locais. Segundo dados do Relatório Anual das Nações Unidas, a ONU, sobre segurança alimentar e nutricional, a fome atingiu mais de 800 milhões de pessoas em 2016, o que representa 11% da população mundial. Em 2015, a entidade se uniu a governos, sociedade civil e outros parceiros para estabelecer uma agenda de desenvolvimento sustentável com 17 objetivos. E superar questões ligadas à alimentação é um deles, conforme explica este pesquisador da Embrapa, responsável por organizar uma publicação sobre o tema. O SDS tem quatro pilares, né? A primeira meta trata da segurança alimentar e também nutricional, porque você não basta um alimento em grande quantidade, você não tem uma qualidade, você não tem um alimento seguro. O segundo pilar está ligado em questão de aumentar a renda e a produção dos pequenos produtores de alimentos. Todo esse segmento, que eu diria assim, menos favorecido pelo aspecto tecnológico, em que haja uma melhoria do sistema produtivo e, consequentemente, o incremento de renda dessas populações que, via de regra, são muito vulneráveis, né? O terceiro grande pilar está muito voltado com a atividade de sustentabilidade e agricultura, que haja uma proteção de todos os recursos naturais nesse processo de produção. E, por fim, o quarto pilar desse SDS seria justamente a manutenção da diversidade genética, porque se perdem muitos materiais genéticos, sendo de grande valia para sistemas produtivos familiares, né? E a luz genética leva esses materiais para, digamos, para uma forma onde não se possa mais alcançar, né? Segundo este outro pesquisador, especialista em agroecologia, a pesquisa tem muito a ajudar em vários sentidos. Ajudando a selecionar os melhores materiais, o desenvolvimento de técnicas corretas de manejo dos cultivos e dos agroecossistemas, para que, com o menor impacto possível, se consiga tirar uma quantidade de alimentos que seja suficiente para a alimentação de todas as pessoas em todos os lugares onde elas vivem, né? É continuar aquilo que a espécie humana já vinha fazendo, de selecionar os melhores animais, as melhores plantas, os melhores lugares, complementar esses estudos, aprender com eles para desenvolver novas estratégias a partir de tecnologias mais modernas. Mas superar questões ligadas à fome vai além da produção. Estudos das Nações Unidas indicam que a produção atual de alimentos seria suficiente para alimentar mais de 7 bilhões de pessoas. Ainda assim, uma em cada nove passa fome. A produção de alimentos da atualidade, se adequadamente distribuída, seria suficiente para diminuir radicalmente ou até mesmo eliminar a fome do mundo. Então tem uma primeira questão aí que é da distribuição de alimentos. É os alimentos estarem disponíveis onde as pessoas estão. A segunda questão, que essa sim está relacionada à pobreza, é a distribuição da renda. Não adianta distribuir alimento se as pessoas não têm condições de fazer a sua cesta, né? Então políticas de distribuição de renda, de tornar a sociedade mais igualitária, mais fraterna, essas sim, elas são compensatórias e ajudariam a eliminar esse problema que é um verdadeiro flagelo mundial. Outro aspecto necessário é a mudança na visão de que a natureza é uma fonte inesgotável de recursos. Para aumentar a produção, segundo os pesquisadores, é necessário aumentar a eficiência do processo produtivo, reduzindo o consumo de energia e a dependência de insumos e garantindo o uso sustentável dos recursos naturais. Em alguma medida, vai ser necessário um processo de descrescimento, de mudança de hábitos de consumo, de ter hábitos de consumo mais conscientes, mais sustentáveis, e inclusive mudando determinados sistemas de produção que são baseados em rotas tecnológicas sobre as quais nós não temos domínio, mudando para sistemas de produção de base ecológica, valorizando os conhecimentos locais. Ainda segundo Costa Gomes, a valorização da sociobiodiversidade e o desenvolvimento de mecanismos para agregação de valor e geração de renda também são aspectos-chave para superar todas essas questões. A valorização da cultura, do meu ponto de vista, é recuperar aquilo que os nossos tempos passados faziam quando eles tinham ao serredor ou na sua mesa dezenas, centenas de espécies alimentares. Hoje, nós vamos pensar num café da manhã com café, com leite, com trigo, com duas ou três frutas, arroz, feijão, bife acebolado, uma salada mista com tomate, alface e cebola e pouca coisa mais durante o dia. Então, além dessa cultura, do resgate da cultura gastronômica, resgatar coisas que os nossos avós, nossos antepassados faziam em termos de hábito alimentar, também é uma forma de contribuir para a segurança alimentar. É revalorização do espaço cultural, do saber que existe e que muitas vezes o consumo de massa e as grandes superfícies acabam passando por cima e a gente acaba consumindo todos os dias as mesmas coisas produzidas, às vezes, em espaços que se quer, a gente imagina quais sejam. Legenda Adriana Zanotto Na Asa de Porto Alegre, as maiores elevações de preço foram verificadas na Cebola Nacional, vendida a R$ 2,50 o quilo, com aumento de 25%. E na Couve, vendida a R$ 1,25 o molho, com aumento também de 25%. As maiores baixas foram verificadas na Maçã Fuji, vendida a R$ 3,89 o quilo, com queda de 17,58%. E no pé de alface, vendido a R$ 1,25, com redução de 16,67%. No próximo bloco, a gente continua com o tema Segurança Alimentar e Agricultura Sustentável. Exemplos que buscam a erradicação da fome, incentivo ao uso do arroz, oficinas e palestras demonstram formas simples de consumir o grão e ainda como fazer um bolo de laranja com farinha de arroz. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto